Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma super resenha pra vocês dessa linha aqui da Rapunzel Cosméticos, que eu recebi deles. Então eu recebi todo o cronograma capilar, que é uma novidade da marca, e vim contar tudinho pra vocês. Então, se vocês estão curiosas, vem comigo. Bom, eu vou falar um pouco sobre os produtos e depois eu vou falar sobre o que eu achei de cada um, tá? Então esse cronograma capilar é uma novidade da marca. Pra quem não conhece a Rapunzel Cosméticos, eles já foram meus parceiros aqui do canal, me enviaram a linha de crescimento e agora eles lançaram essa linha de cronograma. Então temos a máscara de hidratação, tricelma e reconstrução. Mas, Carol, quais são os ativos, como é que funciona e tudo mais, eu vou contar pra vocês. Vamos começar com o preço. Esse kit aqui, com três máscaras de 300 gramas, tá? Custa R$249,00. Sim, é um pouquinho salgado, mas eu te garanto que vale a pena. Já vou contar mais detalhes. O cheiro de todos os itens é doce e frutado, sabe? Parece uma salada de frutas bem docinha. É um cheiro delicioso. A embalagem, eu vou depois deixar passando aí pra vocês, mas só pra falar um pouquinho. A embalagem, ela é simples, clara, objetiva, fácil de entender. Ó, é branquinha, só tem o símbolo da marca aqui. E o RNH pra identificar cada etapa do cronograma. Então, tipo, super simples. Agora, eu vou falar a apresentação de cada item e deixar passando aí pra vocês o videozinho, né, da embalagem e da consistência. Começando, então, com a de hidratação. A apresentação da marca diz que foi desenvolvida com alta tecnologia pra promover hidratação profunda e rápida aos fios que estão ressecados, porosos e sem brilho. Tem aloe vera, extrato de bambu e manteiga de carité e proporciona reposição hídrica imediata. Auxilia na proteção contra fatores externos e retarda o envelhecimento precoce dos fios. Proporcionando efeito de esmaia cabelo desde a primeira aplicação. Então, perfeita pra profissionais da beleza ou pessoas que procuram tratamento intenso. E, bom, como vocês viram ali, a máscara hidratante é muito consistente. Então, tipo assim, entre as três, ela é a mais consistente, a que menos vira quando eu chacoalho, assim, a espátula ou o pote. Vamos para a de nutrição, então. A máscara nutritiva está escrito, que foi feita também com alta tecnologia pra promover nutrição intensa e rápida. Há os fios que sofrem com a falta de oleosidade natural e acabam por ficarem desnutridos, fracos, ressecados e sem brilho. Desenvolvida com um poderoso óleo de marrocos, né, o argã. Extrato de caviar e proporciona reposição lipídica desde a primeira aplicação, deixando os fios nutridos com muito brilho. Perfeita também para profissionais da beleza ou pra quem quiser usar em casa. E entre as três, a de nutrição é a mais levinha, que quando eu chacoalho a espátula ou viro o pote. E agora vamos para a de reconstrução. Aqui diz que foi desenvolvida com alta tecnologia pra promover reconstrução profunda e rápida aos fios que sofreram com corte químico ou passaram por processos como coloração, descoloração, relaxamento e alisamento, resultando em fios quebradiços, elásticos e porosos. Desenvolvida com o Luna Matrix System, elastina e a proteína do trigo. Age diretamente na medula, passando pelo córtex e cutículas, proporcionando efeito anti-emborrachamento, deixando os fios saudáveis desde a primeira aplicação. E como visto ali, a de reconstrução tem efeito teia. Então quando a gente faz isso aqui, ela fica toda nesse efeito teia, esse negócio que repuxa. Eu achei muito interessante, porque em toda a minha vida é a segunda máscara só que eu tenho, que tem esse efeito teia. Achei muito bacana. E bom, falando um pouco da composição, como eu dei uma prévia ali, mas a máscara hidratante tem babosa, bambu, carité e alguns aminoácidos. Nas três, tem aminoácidos, tá? Na de nutrição, temos o extrato de caviar, o óleo de argã e os aminoácidos. E na reconstrução, claro, aminoácidos, presente novamente, temos a elastina e a proteína do trigo. E tem essa Luna Matrix, gente, que eu pesquisei, e ela é um ativo que penetra no córtex capilar. Então, geralmente, os produtos que a gente compra não tem esse poder de penetrar lá no córtex, lá dentro, sabe? E essa Luna Matrix faz esse efeito um pouco mais profundo. Então entra em todas as fases do córtex capilar. Achei bem interessante. Agora, falando sobre o resultado das máscaras. Eu comecei pela nutrição, fui pra hidratação e depois reconstrução. O que eu preciso lembrar pra vocês é que o meu cabelo, ele não é fragilizado, não é quebradiço, não tem nenhuma química no momento, graças a Deus, né? Tá 100% natural. Então, eu não tenho como prever a reconstrução exata da máscara se o meu cabelo não precisa dar a reconstrução no momento. Mas, eu testei as três e vim contar pra vocês justamente pra dar o parecer em um cabelo saudável. Bom, eu já comecei assim, ó. Quando eu usei a de nutrição, meu cabelo nem tava precisando, assim, de nutrição. Mas eu já senti um impacto, entendeu? Porque, assim, ó, as máscaras, gente, de verdade, eu não estou sendo pobre, senão é uma felicidade, foram as mais, como é que eu vou dizer, as máscaras com ativos mais potentes, foram as máscaras mais potentes que eu já usei. Eu nunca usei máscaras que fizessem o efeito tão imediato no banho. Eu usei essas máscaras só três minutinhos no banho. Inclusive, aqui atrás, diz para usar, quer ver? Ó, de três a dez minutos, tá? Pode usar o secador e chapinha normalmente também. E eu usei só no banho, rapidamente, eu acho que deu até menos que três minutos. E, assim, se eu já senti a potência das máscaras, é... Nesse tempo, imagina se eu deixasse os dez minutos, sabe? Eu fico cantando, imagina. Eu usei todas elas igual, da mesma forma, eu lavei e passei elas. E vou falar, assim, a de hidratação foi a que eu mais gostei. Ela deixou meu cabelo super desmaiado e deixou meu cabelo... Eu não sei explicar. Eu tenho um vídeo... O único vídeo que eu gravei foi a de hidratação, assim, porque eu fiquei chocada. Vou ver se eu acho para passar aí para vocês. O cabelo ficou mega brilhoso. Ficou, tipo assim, super alinhado, sabe? E, ao mesmo tempo, ficou leve. E uma coisa em comum entre as três, gente. Eu não preciso finalizar, se eu não quiser, depois de usar elas. Porque são tão potentes, que o cabelo fica, tipo, tão selado, que não tem necessidade de a gente passar o creme de pentear. Então, a de hidratação, eu senti essa malemolência, assim, perfeita. Para mim, a melhor do Congo. A de nutrição, eu achei que ela deu super peso no fio. Então, tipo assim, ela pesou um pouquinho. Mas deu, sim, a nutrição em grande escala. Então, assim, eu usaria ela e a de reconstrução uma vez no mês e deu, sabe? Porque é muito forte mesmo, de verdade. Então, assim, para aquele cabelo que é extremamente ressecado. Ah, já comprei de tudo e tal e não funciona. Vai funcionar com essa máscara de nutrição, porque ela é muito pesada, é muito forte, muito potente. Só que não fica aquele peso de cabelo oleoso. Ela só dá um peso, assim, de redução de volume. Então, eu usei ela, nem finalizei nada e o cabelo ficou impecável. E entre as três, a de reconstrução. Ela não dá o desmaiamento no chuveiro, porque justamente ela penetra no córtex. Então, ela some no cabelo. Na hora que tu vai enxergar, já não tem mais produto praticamente ali. E eu senti que ela dá aquela enrijecida de live no fio. Então, assim, para quem está com o cabelo bem fragilizado mesmo, está com o cabelo borrachado, passou por alguma química, ela vai ser a solução. Então, essas máscaras eu já vou deixar para as minhas clientes, né, para as clientes que eu uso no salão. Porque elas são bem potentes e é exatamente o que eu preciso para fazer tratamento de cabelo nas minhas clientes. Então, assim, eu nunca testei máscaras tão potentes. em toda a minha vida, de verdade, gente. Entre, assim, todas que eu testei até o presente momento, essas foram as mais fortes, mais pesadas. E que realmente trataram o fio, assim, lá no fundo. Então, já estou curiosa para testar um cabelo que é quimicamente fragilizado ali, aquela de reconstrução, porque, assim, eu acho que vai ficar babado. De verdade. E, bom, essas queridinhas aqui estão no site da marca. Pelo que eu vi, só tem o kit mesmo para aquele preço. Vou deixar o site deles aqui na descrição para vocês. Olha só, gente. Basicona, chiquérrima, tudo de bom. Se vocês gostaram desse vídeo, né, já... Olha, não esquece, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo, o que achou da resenha. Também comenta se vocês têm interesse e curiosidade de testar os produtos da Rapunzel, porque, assim, eu estou chocada. Real oficial. Eu uso muitas palavras chocadas nos vídeos, né, daqui a pouco o YouTube me barra, mas tudo bem. E é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Quero agradecer a Rapunzel por ter me enviado, porque, assim, eu amei. Amei de verdade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau. Um beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau.